Ele iria ter 387 pontos e na verdade eu teria 142 Mas foi acessada da Carolina do Norte ir pra democrata, pra republicano É melhor esse sistema ou é melhor o sistema do Brasil? Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares Esse é o Léo, meu filho Oi Pra quem tá chegando, caindo de paraquedas nesse vídeo aqui Eu recomendo que assistam o vídeo anterior Que explica sobre como funcionam as eleições dos Estados Unidos Porque é uma coisa meio complicadinha, sabe? Então é melhor saber sobre como funciona Porque esse vídeo aqui vai ser uma simulação Sobre como seria se o mesmo sistema dos Estados Unidos fosse aplicado no Brasil Considerando o resultado das últimas eleições O Léo fez um estudo, ele adora história e geografia E ele fez um estudo e usou mapas e usando o sistema eleitoral dos Estados Unidos como base Pra ver como ficaria o resultado das últimas eleições no Brasil Então se inscreve no canal e acompanha a gente aqui Agora o Léo fez um mapa e pintou e colocou os números Como seria por pontos também Ele fez uma simulação como se fosse no Brasil com a última eleição Então vamos ver no mapa como é que vai ficar Bem, então eu quis fazer uma coisa que seja proposicional ao Brasil em relação aos Estados Unidos A população Isso Então um estado ganha um distrito quando tem em torno de 700 mil população Então pra fazer isso em relação a mesma coisa com os Estados Unidos Eu fiz um estado ganhar um distrito a cada 450 mil Mas todos os estados vão ter pelo menos três distritos Tá, pra ficar ímpar pra conseguir ter um voto, né? Tudo tem que ser ímpar Eu tive que adicionar alguns assentos pra ficar tudo ímpar Ó, vamos vendo ali todos os estados Bem, então são 479 pontos e tu precisa de 240 pra ganhar Ah, tá E agora vamos aqui fazer o que foi muito legal de fazer Eu fiz esse mapa pra um estudo pra ver como seria o Brasil se tivesse votos eleitorais Que é a mesma coisa que os Estados Unidos usam Aqui, então, eu descobri que um presidente consegue ser presidente com 45,76% dos votos Então usando esse mapa aqui que eu tinha feito Os estados em vermelho, que são 45,76% da população brasileira São 243 pontos Em azul, são 54,24% Mas são só 236 pontos Então por isso que o vermelho ganhou Ele tem mais pontos do que o azul Que as cores são aleatórias Eu só fui vendo pra fazer esse número o menor possível Porque nos Estados Unidos tu consegue ser presidente com 27% dos votos Se usassem, então, votos eleitorais e não usando o Guermandering E nas últimas eleições o Bolsonaro ia ganhar mesmo assim Ele iria ter 387 pontos e a verdade teria 142 Ou seja, o Bolsonaro ganhou Aqui, então, eu quis mostrar mais um mapa Para ver como que o Guermandering faz um estado Quer dizer, faz algum partido ganhar São só dois anos de diferença Mas fez o estado da Carolina do Norte E para democrata, para republicano Porque os republicanos ganharam no governador Nas eleições Então eles mudaram os distritos Para fazer os republicanos ganharem Então, os republicanos ganharam aqui em 2012 Aqui, então, quis fazer alguns estados Escolhi Amazonas e Rio Grande do Sul Para mostrar qual é o efeito Que Guermandering tem nas eleições Ele fez uma simulação, então, baseado no Brasil Isso Aqui, como exemplo, eu fiz o voto eleitoral Que seria para o Amazonas Isso eu fiz o Guermandering para o PT Todos esses distritos Tem a mesmíssima população Ou seja, Manaus Essa parte aqui Isso daqui tem a mesmíssima população Então, como é muito mais fácil Fazer o Guermandering para o PT Eu não vou precisar fazer Aquelas tripas Que, por exemplo Precisa ser feita aqui, ó Eu posso fazer umas coisas Que seriam mais bonitinhas Digamos assim Se eu fosse fazer o Guermandering Para o Bolsonaro Para o PSL ganhar Nas últimas eleições Eu teria que fazer assim, ó Com mais essas tripinhas Para justamente fazer O PSL ganhar Então, na região toda de Manaus Eu poderia puxar Manaus E mais algumas áreas Para fazer a mesma população Fazer isso aqui Várias vezes seguidas E aqui de novo Então, seria 5 pontos Para 4 Ou seja, Bolsonaro ganhou Aqui seria 8 pontos Para o Haddad E 1 ponto para o Bolsonaro Ou seja O Haddad ganhou Aqui é para o Rio Grande do Sul De novo Todos os estritos Sem a mesma população Eu estou fazendo o Guermandering Para o PT ganhar No Rio Grande do Sul Eu posso fazer Então assim, ó Eu vou ter que fazer Essas tripinhas aqui Justamente para fazer O PT ganhar Essas regiões aqui, ó Aqui de novo Isso fez o Haddad ganhar No Rio Grande do Sul Com 13 pontos E o Bolsonaro tinha Com 12 Aqui, então É o Guermandering Para o PSL Ganhar no Rio Grande do Sul Eu posso simplesmente Fazer umas fronteiras Que seriam normais Porque é muito mais fácil Fazer o Guermandering Para o PSL No Rio Grande do Sul Que fazer para o PT Então, o Bolsonaro Ia ganhar 25 pontos E o Haddad Ia ganhar 0 Porque os distritos Fui criados a favor Do Bolsonaro Então, não sei se vocês entenderam Isso que o Léo mostrou Nos mapas agora Foi uma simulação Que ele fez Usando Obedecendo A mesma quantidade De votantes Porém, movimentando O mapa dos distritos De acordo Com o objetivo Fazer um partido ganhar Ou outro partido ganhar Para ver como dá Para fazer Essa movimentação Por exemplo Aqui no Amazonas Vamos voltar para esse mapa Seria 5 pontos Para o Bolsonaro E 4 para o Haddad Mas Para votar no Estado inteiro 9 iriam para o Bolsonaro O Bolsonaro iria ganhar 9 pontos aqui Isso Ao invés de só 5 Sim, daí Os 9 desses daqui Iria ganhar Iria tudo para o Bolsonaro Isso Nesse caso Ou possa fazer o contrário Para fazer o Haddad ganhar Os 9 vão para o Haddad Mesmo que o Bolsonaro Tenha 1 ainda Nesse caso Aqui iria para o Haddad Isso E precisaria De um total De 240 pontos Para ser eleito Como presidente É Que é Voltando para esse mapa Aqui ó Tem mais de 240 Mesmo tendo Menos do que 50% Da população Essa mais de 240 pontos Ganhou em vermelho Então O que vocês acharam? Não é uma coisa lá Muito simples É um pouquinho Complicada É, muito difícil É, eu só entendi Com o Léo me explicando Agora e mesmo assim Daqui a 5 minutos Eu não vou lembrar mais Mas diz aí O que vocês acharam? É melhor esse sistema Ou é melhor o sistema Do Brasil Um para um Vocês preferem que seja Melhor obrigatório O voto Ou não Tu sabe qual a porcentagem De pessoas que votam Geralmente? Depende bastante Dos estados Mas Geralmente Uns 15% Da população Que poderia votar A voto Nos estados unidos Por aí Tem uns estados Que é mais Alguns que é menos Então Deixa a tua opinião Aqui embaixo O que vocês acham? É melhor o sistema Do Brasil Ou o sistema Dos estados unidos? É isso Até mais Tchau, tchau 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 Tchau